Data definitiva para o grande lançamento de Blast Global, NFTs gratuitamente para aquelas pessoas que fizerem o pré-registro e até mesmo novos emblemas serão distribuídos. E aí, seus paradaises, como é que vocês estão, hein? No vídeo de hoje nós iremos abordar alguns assuntos bem interessantes aqui sobre Blast Global, né? Nós temos uma data aí definitiva para o grande lançamento desse Play to Earn sensacional, galera. Esse Play to Earn aqui eu joguei um bocado de tempo ali no close de beta, né? Onde nós se divertimos bastante. Nós iremos abordar alguns assuntos aqui muito importantes, beleza? O primeiro deles é aqui, ó, o nosso pré-registro, certo? Onde nós ganharemos isso daqui e além disso daqui nós ganharemos também um NFT aqui que eles estão disponibilizando para a gente assim que nós fizermos aquele pré-registro marotão, né? Esses itens aqui é o que está descrito nessa imagem aqui e aqui nós temos a T, galera, uma fadinha aí que nós poderemos ter como NFT. Eu já deixei separadinho ela aqui, ó, é esse personagem que nós deveremos ganhar como NFT, né? Seria um petzinho aqui de fada, ó, se vocês estão observando, parece mais uma borboletinha, né? Do que uma fada mesmo. Bastante interessante, deixa eu só pausar aqui bem paradinho, bem próximo dela aqui, ó, ó, pra vocês terem noção de como que é essa fadinha aqui que nós iremos ganhar. Porém, como vai ser um item dado a praticamente todo mundo que fizer o pré-registro, não vai valer tanto essa NFT, né? É aquela lei que nós já conhecemos, tá, galera? Era oferta e demanda, beleza? Então, como tem muita oferta no mercado e pouca demanda em comprar ela, então o preço, possivelmente, se você for vender, né? E se der pra vender também, vai ser muito baratinho, beleza? Nós temos esse NFT aí sendo dado para aquelas pessoas que fizerem o pré-registro, ó. Eles já estão notificando aqui nessa mensagem do Twitter, beleza? Outra coisa que nós deveremos se atentar ao pré-registro, né, seria essas recompensas aqui, ó. Aparentemente, nós já batemos todos esses requisitos aqui, ó. Vamos notar aqui, ó, nós temos aqui, ó, 1.297.000 pessoas que fizeram o pré-registro, né? E nós iremos, aparentemente, concorrer a isso daqui, né? Por que concorrer, ó, galera? Se vocês colocarem o mouse em cima aqui, todas as pessoas que fizerem o pré-registro irão ganhar esse emblema aqui, certo? Se vocês colocarem o mouse aqui em cima, 15 pessoas randomicamente que fizeram o pré-registro irão ganhar esse item aqui. Aqui nós temos 20 pessoas randomicamente. Aqui nós temos 25 pessoas randomicamente que irão ganhar aqui esse Iron Lion. Se eu não me engano, é uma montaria, tá? E aqui nós temos 50 pessoas randomicamente que irão ganhar o Pass VIP, né? Onde esse Pass VIP aqui vai te dar alguns benefícios que nós já falamos lá atrás, né? Em alguns vídeos aí sobre Blast Global, beleza? Outra coisa que eu quero falar a respeito é aqui, galera, a questão da bag, tá? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. E aqui no Twitter, né? Nós podemos pegar algumas informações aqui, ó. A respeito de até quando que nós poderemos vincular a nossa conta da Steam aqui no aplicativo deles, beleza? Eu já deixei até separadinho aqui. Eu já vinculei a minha. E aqui também nós temos o sistema de indicação, né? Onde você pode colocar o meu código aí. Você vai ganhar um ponto e eu vou ganhar outro ponto. E se porventura vocês quiserem também fazer isso, pode deixar o seu código aí nos comentários tranquilamente, beleza? Então nós temos aí até o dia 6 de janeiro de 2023 para estar vinculando a conta da Steam lá dentro do aplicativo, beleza? Aí aqui fala mais a respeito sobre isso, né? Ao você indicar pessoas aí também, você pode ganhar pontos ali para estar aumentando o seu emblema, beleza? Então façam o pré-registro que vai ser... terá um limite de 999. Lembrando que no mesmo dia que eu soltei o vídeo, já teve comentário informando que não conseguiu ganhar porque se esgotou. Então corra, faça isso aí aqui no aplicativo, beleza? Aqui mesmo, ó. Aqui no próprio jogo, né? Eu já mostrei como vincular isso daqui. Mas basicamente, ó, você vincula aqui a sua conta da Steam, né? Quando vocês clicarem aqui, vai pedir para você logar tudo bonitinho. Colocar ali o e-mail, senha. Aí você vai logar e vincular. Aí automaticamente, dependendo da quantidade de tempo que você tem a Steam, né? Que se eu não me engano é de um ano. É um ano. De um ano e um dia a três anos. E acima de três anos ali, você vai pegar um emblema de acordo com a quantidade de tempo que você tem a Steam, né? De um ano você pega a mais básica. De um ano a três anos você pega a intermediária. E três anos... Acima de três anos você pega esse emblema. Lembrando que também tem como vocês darem o upgrade, beleza? Exatamente, ó. Que vocês podem estar indicando para outras pessoas. E cada vez que você indica para uma pessoa, você ganha cinco pontos, beleza? É muito simples, ó. Aqui está o meu código, né? 949893. Caso vocês queiram colocar o meu código aí, eu vou estar ganhando cinco pontos. E se eu não me engano, você também ganha cinco pontos, beleza? Então, basicamente, nós temos aqui o sistema de você aumentar o upgrade do seu emblema. Lembrando que os três primeiros emblemas aqui não é NFT. Só o último emblema aqui, depois que você atinge o nível máximo do emblema aqui, que ele vira um NFT onde você pode negociar. Se eu não me engano, esse NFT estava sendo negociado a 400 dólares. Não sei se vendeu ou não, mas estava sendo negociado a 400 dólares, certo? Beleza? Temos aqui o sistema de indicação também, ó. O meu aqui, se vocês quiserem colocar, fica a critério de vocês também, beleza? E agora nós iremos para a cereja do bolo, galera. Nós temos aqui a data definitiva para o grande lançamento aí de Blast Global, que será dia 10 de janeiro. Nós temos o grande lançamento para Blast Global. Um Play to Horn aí sensacional, galera. Sem sombra de dúvida. Um dos jogos aí bacaninha que nós já temos já no começo de janeiro, né? Dia 10 de janeiro, onde nós podemos jogar e ganhar uma quereirinha, galera. Então, fiquem de olho aí para esses eventos que estão acontecendo. E aqui também nós temos indicação, né? Caso vocês queiram aí também, ó. Vocês podem indicar para outras pessoas. Indicando para algumas pessoas também, vocês podem ganhar algumas coisinhas. Aqui, ó. Indicando para 10 pessoas, você ganha até 10 tokens. Indicando para 50 pessoas, vocês conseguem ganhar até 100 tokens aqui, beleza? Desse novo Play to Horn que está chegando dia 10 de janeiro, galera. Então, não perca essa oportunidade aí para estar fazendo o pré-registro, entrando lá, vinculando sua conta, colocando o nosso código lá também para indicação de amigos. E vamos aí nessa jogatina jogar e lucrar. Colocar aquele cascalinho no bolso, galera. Então, é isso. Se esse vídeo aqui fez algum sentido para você, galera, não esqueça de deixar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva-se. Espero ter ajudado. E até o próximo vídeo.